Olá pessoal, eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. O vídeo de hoje é para mostrar em detalhes a coleção Hello da Dandelbug Designs. Essa marca eu conheço desde que eu iniciei a fazer scrapbook, então eu acompanho a marca, acho que mais ou menos desde 2006, que é uma marca que está há bastante tempo no mercado do scrapbook. Com certeza é uma das minhas preferidas, é uma das minhas queridinhas. Eu posso dizer que é a marca que eu mais tenho produtos, porque em linhas gerais eu gosto de todas as coleções que eles lançam, mas essa coleção aqui, em toda a história que eu acompanho da marca, foi a minha preferida. A coleção Hello, ela foi lançada na primavera dos Estados Unidos, no mês de março, com a entrada da primavera eles lançaram essa coleção. Eu vi a coleção pela primeira vez no blog da marca, eu acho que foi em janeiro, que foi quando eles anunciaram que em março haveria o lançamento. E eu fiquei de olho desde então, tanto que a coleção chegou, eu deixei ela separadinha aqui para fazer um vídeo, especialmente para falar sobre ela, de tanto que eu gostei. Ela é uma coleção muito alegre, as coleções são extremamente vibrantes, e a gente tem muito forte a presença do azul marinho e do rosa pink. Que combinação mais linda, que combinação mais feliz. A temática aborda diversos elementos diferentes, então a gente vai ter a presença de lambreta, de máquina fotográfica, de gaiolinha com passarinho, de bicicleta. Muita presença do foil, a gente sabe que o foil está em alta, e ele também vem aparecendo nas coleções de materiais para scrapbook, e a Dandelbug arrasou nessa coleção. Eu comprei, gente, muito material dessa coleção. Queria comprar a coleção inteira, queria comprar todos os produtos que eles fizeram, porque todos que eu olhava, eu me apaixonava de uma forma diferente. Mas enfim, vou mostrar para vocês tudo que eu comprei nessa coleção, e em detalhes, para que vocês possam entender dessa beleza que eu estou falando. A coleção tem uma cartela de adesivos no tamanho 30,5x30,5, com vários detalhes em aplicação de foil, as cores muito vibrantes, muito alegre, várias expressões. Então, assim, cartela de adesivo super usável em diversos projetos, projetos para bebê, para criança, para adulto. Muito útil esse tipo de adesivo, que atende a diversos temas diferentes. Agora, os papéis em tamanho padrão. Como eu comprei os papéis num kit, onde vinha os papéis mais a cartela de adesivo, então veio 11 papéis, mas tem outros papéis da coleção mais lisos, assim, são sempre dupla face, mas numa padronagem mais lisa. Esses aqui são os papéis principais que compõem a coleção, são todos dupla face, de alta gramatura, 180 gramas. Dos papéis principais, eu destaco dois papéis. Destaco esse aqui, que é todo com uma estampa de confete em tamanho médio, e olha que lindo, ele tem toda a extensão da estampa, alguns confetes com aplicação em foil, e o papel de cards, que eu já comentei aqui várias vezes com vocês, que eu amo papel de cards. Dos papéis principais, a gente vai ter o papel de confete com aplicação em foil, e vamos ter também esse papel listrado, que também vai ter aplicação de foil dourado. O bloquinho de papéis no tamanho 15 por 15 centímetros, veio com 24 folhas, são 12 papéis dupla face, que se repetem por duas vezes. O que eu acho bastante vantajoso nesses bloquinhos nesse tamanho? Para projetos de tamanho menor, para fazer cartões, e considerando o tamanho dos papéis, os papéis de cards ficam muito delicados nesse tamanho, porque os cards ficam bem menores, e a gente também percebe isso nos papéis que tem estampa de faixa, que são esse aqui, ó. Deixa eu mostrar, achar ele para vocês aqui. Esse aqui. As faixas também ficam menorzinhas, então fica muito bonitinho. Nesse bloquinho aqui, a gente vai ter a presença de um papel que não veio no kit principal, que é esse papel aqui. De um lado vai ser uma estampa de poá em tom de azul marinho, tom sobre tom, e do outro lado é um rosa pink. Além da cartela de adesivos no tamanho 30,5 por 30,5, a coleção apresenta esses adesivos. Esse aqui é um kit com duas folhas, todos os adesivos têm aplicação em foil, olha que graça que é essa lambreta, as flores, o violãozinho nas cordas é a aplicação em foil, e essa outra cartela aqui, gente, que coisa mais bonitinha essa casa, esse buquezinho de flor. Não, prestem atenção nesse celular. Tá na tela de bate-papo, olha que amorzinho. E depois essa cartela com os ícones em tamanho maior, mas é a mesma proposta dessa cartela menor, só que os tamanhos dos adesivos vão ser um pouquinho maiores, e ela também é a única folha, não é um kit de duas folhas, é uma única folha. E também a gramatura desse adesivo aqui, ele é um pouco mais alto que esse menorzinho aqui, mas é um pouquinho de diferença. Acho que aqui deve ser 180 gramas, e essa aqui talvez 120 gramas. Essa aplicação em foil dessa coleção tá muito bonita. Que combinação feliz dessa coleção. A coleção também apresenta os Shape Sprinkles, que são adesivos em um material que lembra muito uma resina plástica, então ele tem uma certa altura, são bem pequenininhos, vocês podem fazer assim uma comparação pela minha unha, ó, é bem pequenininhos os adesivos, não são grandes, mas são extremamente delicados, fica muito bonitinho como detalhe de projetos pra acabamento, fica uma graça. Tem também os Doodle Pops, que, gente, eu não resisti. Eu comprei quase todos que tinham na coleção, porque eu fiquei pensando, gente, por que mesmo que eu devo resistir, né? Uma coisa tão linda dessas. São adesivos dimensionais, todos em papel de alta gramatura, eles têm todas uma altura, é muito bonita a apresentação desse adesivo, não tem como a gente resistir, gente. E olha os elementos que graça, telefone, cartinha, polaroid, olha essa casa, olha o que é a delicadeza das flores que estão aplicadas nessa casa. O vaso de flores, todas as flores sobrepostas, dando altura, realmente é um encanto pros olhos. Eles têm um tamanho aproximado de 5 por 6 centímetros, não são elementos muito grandes, então é fácil de usar tanto em mini álbum, como em álbuns de tamanhos maiores. E com certeza, finalizar um projeto aplicando um adesivo como esse, agrega muito valor à arte final. Vamos ver ainda os die cuts dessa coleção. Gente, muito die cuts. O kit vem com 101 peças. É die cuts que nunca mais termina. Vou espalhar alguns aqui na mesa, pra que vocês possam ver. Como em toda a coleção, muita presença do foil aplicado no die cuts. Olha aqui o celularzinho, aquele que a gente viu lá na cartela de adesivos, olha ele em formato de die cuts. Die cuts são pré-cortados, eles não são adesivos, são feitos em papel de alta gramatura, e devem ser aplicados no projeto com cola, ou com qualquer outro elemento que segure. Um clips também fica super chamoso. E o que vem de diferente nesses die cuts, do que a gente tá acostumado em linhas gerais, é que tem esses die cuts em acetato, transparente. Olha que graça. Essa borboleta, com essa aplicação em foil dourado. Muito bonitinho. Olha, gente, a gaiola. Deixa eu botar num fundinho branco, vou pegar o bloquinho aqui mesmo, pra me socorrer. Olha que amor que tá essa gaiola. Toda com aplicação em foil. E o passarinho. Então, esse kit de die cuts tá super recomendado, porque é um kit que vem muitos elementos, todos num formato completamente diferenciado. Esses de acetato são uma graça, inclusive até pra fazer uma sobreposição. Olha que amor que fica. Ai, olha aqui, gente, que bonitas flores. Olha aqui que graça as flores. Nossa, que lindo. Olha aqui esse conjunto de flores em acetato, que lindo que tá. Realmente, essa coleção, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, é a mais linda que a Dodelbug fez até hoje. Eu tinha recentemente me apaixonado por uma coleção deles de fazendinha, até publiquei lá no Instagram do Clube da Joaninha. Se você gosta de scrapbook, você tem que acompanhar meu trabalho no Clube da Joaninha, seja no site www.clubedajoaninha.com, através do Instagram, underline Clube da Joaninha, ou ainda no Facebook, pra você conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho com scrapbooking. E pra finalizar os itens, dessa coleção, eu comprei, inclusive, já está em uso, esse pin aqui pra mochila. A Dodelbug desenvolveu pra essa coleção diversos broches. Um mais lindo que o outro. Confesso pra vocês que eles têm um valor um pouquinho elevado. Todas essas compras eu fiz no site scrapbook.com, mas mesmo comprando lá, eles são um pouquinho caros, porque é um material todo de metal, de excelente qualidade. Mas, gente, eu não podia resistir a esse pin. Deixa eu tirar ele da minha mochila, pra vocês verem o quanto que ele é lindo. Tem pin de máquina fotográfica, de máquina de escrever, de lambreta, mas eu optei por comprar esse aqui, que era com globo, e que trazia o nome da coleção. Eu acho que é extremamente significativo. E aquela mochila também é a minha mochila de viagem, então nada mais justo que ela recebesse esse pin aqui de globinho, que tá muito lindo. É um trabalho em metal, extremamente gracioso, extremamente delicado, super bem feito. Tu vê, assim, no acabamento da peça. Então, tem um valor mais alto? Tem. Mas eu acho que quem gosta desse tipo de item, desse tipo de detalhe, não vai se arrepender se adquirir. Bom, já vi que aqui no Brasil várias lojas já estão com a coleção, já estão vendendo. Então, vocês podem pesquisar no Google, que eu acredito que facilmente vocês encontrem. Ou lá no meu Instagram. Eu acompanho várias dessas lojas, então vocês podem ver as lojas que eu sigo. são sempre lojas que eu recomendo. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer em detalhes essa coleção. Eu queria muito compartilhar com vocês, porque eu fiquei realmente encantada. Me contem nos comentários, a gente segue conversando por lá. E nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!